Vamos falar sério as ocorrências das últimas 24 horas no Instituto Médico Legal, é com ele. O competente repórter Adelson Barreto, bronca na tela. Boa tarde, Clão de Luiz e Jefferson Scooby-Doo. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 24 horas, registrou a chegada de três corpos. Neves e Edilma Barreto comandam o plantão no dia de hoje. Uma morte indeterminada, corpo procedente da zona norte de Aracaju. Thomas Santana Silva, adolescente de apenas 18 anos de idade. Na residência, Avenida Euclides Figueiredo, bairro Santos Dumont, Thomas fora encontrado sem vida. Causa mortes por hora a esclarecer. Vítima de disparo de arma de fogo, fato ocorrido no município de Capela. Vinícius dos Santos, jovem de apenas 22 anos de idade. Na residência, povoado Cantagalo, em Capela, ele fora alvejado por diversos disparos de arma de fogo, conduzido ao Hospital Regional de Capela, todavia não resistiram e fora a óbito. Homicídio à arma de fogo em Santa Luzia do Itaí. Diego Carvalho Santos, 30 anos da idade. Na avenida principal, ao lado de um clube social, Diego encontrava-se ao lado de alguns colegas. Eis que dois homens, hora transitando de moto, anunciaram o assalto. Diego fora alvejado, assassinado, com diversos disparos de arma de fogo. Corpo já transladado aqui ao Instituto Médico Legal. Portanto, três corpos, este é o panorama das últimas 24 horas aqui do Instituto Médico Legal. A Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.